Eu sou o Jorge Roque e te garanto que a gente tem algo em comum. Esse amor por Ribeirão. A cidade que é a nossa casa, o nosso lar. Ribeirão é grande e o nosso povo também. Quando a gente decide e quer fazer algo, a gente faz. Isso é garra, trabalho e determinação. É verdade que de uns tempos pra cá, a cidade ficou parada, estagnada, vendo o tempo passar. Ribeirão Pretano não é de ficar com os braços cruzados. Tá no sangue da gente liderar. E como tudo tem seu tempo, eu sinto que o tempo de avançar chegou. É aqui, é agora, porque quando a gente quer, a gente pode. Eu sou o Ribeirão, eu sou o Roque.